Música Bom dia! Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. Hoje vamos falar sobre o campo de atuação do historiador, o profissional muito importante para a construção do nosso presente. Acompanhe agora no programa Questões. O homem sempre observou os registros de seu passado, as marcas do tempo, que apontam os caminhos e decisões tomadas pelas civilizações. Atualmente, vivemos num mundo em que a velocidade do fluxo das informações e o volumoso trânsito de pessoas e mercadorias conferem a sensação de que o tempo transcorre a cada dia mais rápido. Nesse sentido, compreender o passado se torna elemento-chave para se construir um presente de forma coerente. E a história assume uma importante função. Em geral, as pessoas pensam na história como uma disciplina de conteúdo, que é obrigatória nas escolas. Mas, na verdade, a função da história na formação do sujeito vai muito além daquele conhecimento dos eventos, dos fatos, das personalidades que marcaram o nosso passado. A história tem uma outra função fundamental, vital na formação do cidadão, que é desenvolver o senso crítico. Então, a história, na verdade, a meu ver, o principal papel é desenvolver o senso crítico do cidadão. Eu diria que é o estudo do homem, da organização humana, da cultura humana, através do tempo. Eu sempre digo, assim, para os meus alunos que, sem a gente saber de onde a gente vem, fica muito difícil a gente entender o presente. Então, eu acho que a história, ela tem essa função de nos situar no presente. A gente saber um pouco do passado, apesar de que o passado tem muita relação com o presente, no sentido de entendimento, mas ele pode nos explicar muita coisa do presente. As escolas, os museus e vários setores da sociedade são espaços de reconhecida importância do conhecimento histórico. Contudo, o historiador, para além de se trabalhar com a memória e o percurso dos fatos no tempo, é também um profissional que fornece base a diversas outras áreas, o enfrentamento dos desafios presentes. Bom, e para darmos início à discussão de hoje, estamos em nosso estúdio com o João Ricardo, coordenador do curso de História do ISED, Fabiana Fonseca, estudante do curso de História do ISED, Faber Barbosa, historiador da Secretaria Municipal de Cultura de Divinópolis e Flávia Lemos, professora do curso de História do ISED. A história, enquanto ciência, quando surge? A história, enquanto conhecimento, enquanto produção de conhecimento, ela surge no século V a.C. na Grécia, o que a gente chama de registro histórico. A partir do conceito que nós usamos hoje de ciência, ela surge no século XIX, na verdade, que ela se torna uma disciplina autônoma, e um campo de saber específico, inclusive dentro das escolas, das universidades, enquanto um campo específico. Hoje, como que a gente pode compreender a importância dessa dimensão histórica? O historiador tem esse importante papel de trabalhar com esses registros do homem no tempo, de diferentes civilizações, em diferentes momentos, em diferentes períodos, e nesse aspecto, pensando nos dias de hoje, em que a gente trabalha muito com a questão da memória, se preocupa muito com a questão da memória, do patrimônio, do registro desse passado, desse conhecimento desse passado, hoje nós damos uma importância muito grande para isso, é o historiador que trabalha e também tem como uma das suas atribuições buscar esses registros, preservar esses registros, trabalhar, estudar para falar um pouco da nossa história, da história do homem no tempo. A história tem, pode ter e deveria ter, e todos os profissionais deveriam prezar isso, a capacidade de crítica, a capacidade de instilar, de passar para as pessoas, os professores, para os alunos, principalmente, é um olhar mais crítico sobre a realidade presente. Os historiadores nunca foram tão solicitados pela sociedade como hoje em dia a gente vê isso acontecendo. É uma coisa que tem sido comum a vários países, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil agora, que é essa questão da Comissão da Verdade, em que o papel do historiador foi questionado. Por que não ter um historiador nessa comissão? É uma pergunta interessante. E vários países passaram, a gente pode pensar na Argentina, no Chile, em um certo sentido, na própria França, a Alemanha passou por isso. Hoje, a África do Sul, um exemplo extremamente importante, de revisitar o seu passado, principalmente os momentos autoritários, de questionamento desse momento, do que realmente aconteceu. E eu acho que hoje nós vivemos um momento que não é também uma coisa exclusiva do Brasil, de uma sociedade muito mais democrática. Uma sociedade mais democrática, ela quer a sua memória. Ela não aceita somente determinadas memórias. Então, quando a gente vai para o passado, como a história era produzida, ela era uma história focada só no que a gente chama dos grandes atores, dos grandes agentes. Por exemplo, hoje está na ordem do dia a questão do testemunho. A memória, as lembranças, as entrevistas, o registro disso. Mas isso não é um registro só de quem nos governava, ou da elite. Hoje, isso é um registro muito mais amplo, e da importância e do impacto que isso tem na vida cotidiana das pessoas. É uma necessidade de lembrança para a gente pensar que sociedade que nós queremos construir. Então, democraticamente, pensando em uma sociedade cidadã, uma sociedade que não reflete sobre o seu passado, sobre os seus costumes, sobre as suas instituições, sobre as suas leis. E, nesse sentido, refletir sobre isso é pensar que presente que eu quero e que futuro que eu quero. Nesse sentido, a reflexão sobre o passado, ela nunca esteve tão presente, ela nunca foi tão importante. Obrigado, Flávia. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco discutindo sobre isso. Os campos de atuação do historiador. O programa de atuação do historiador. Voltamos com o programa Questões. Hoje estamos falando sobre o campo de atuação do historiador. Bom, para que a gente possa compreender melhor qual é o trabalho, quais são as áreas em que esse profissional formado em história atua, quais são esses campos, João? Gostaria que você explicasse para a gente como é o trabalho do historiador. Ele tem o campo tradicional, que é o do magistério, né? Magistério em educação básica ou educação superior, né? Ele tem um outro campo também, já muito antigo, que é a pesquisa, né? Você pode ter... Você tem pesquisa... Notadamente, a pesquisa no Brasil, ela é feita nas universidades. O gosto pela história. Muitas vezes, surge dos primeiros contatos do estudante com as disciplinas durante seu ciclo de aprendizado. Desde pequena, eu acabei apaixonando com essa história, né? Com essa matéria. Então, eu, assim, resolvi tentar essa modalidade, digamos assim. Eu sou apaixonada com história. Eu acho que a maioria dos alunos do curso de história, a gente vem para o curso muito porque a gente gostava da disciplina na escola, gostava de ler, né? Sobre civilizações antigas. E quando a gente chega no curso, a gente tem, assim, o conceito de história da gente desconstruído, vamos dizer assim. Porque a gente percebe que a história não é aquilo que aconteceu lá no passado e está lá, né? A história tem muita relação conosco mesmo. Ser professor é uma das funções mais conhecidas do historiador. Mas seu campo de atuação não se restringe mais apenas à sala de aula, tradicional reduto desse profissional. Sua presença é cada vez mais requisitada por entidades de apoio à cultura e para desenvolver atividades e cooperar, juntamente, com profissionais de diversas áreas. São vários campos. Na verdade, esses campos têm se alargado nos últimos anos. Quando eu me formei em história, praticamente a única perspectiva do historiador era dar aulas, era se tornar professor. Nos últimos anos, esse campo vem se abrindo muito fortemente. Hoje, por exemplo, existe, na maioria das secretarias de cultura, das prefeituras no Brasil, o cargo de historiador. É, além de museus, arquivos, né, existe aqui no estado de Minas Gerais um trabalho chamado ICMS Cultural, que o IEFA, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, desenvolve, que as prefeituras precisam de uma equipe disciplinar para desenvolver esse trabalho. Elas precisam de arquitetos, historiadores, sociólogos. Então, o historiador, ele está trabalhando nas prefeituras, nessas instituições de memória. E hoje, é quase que uma tendência que só tem a crescer. Então, várias prefeituras estão criando esse cargo, que até então não existia. Além disso, o historiador também atua na direção de instituições, tais quais museus, arquivos. Os campos para o historiador estão se alargando. Consultorias. Então, várias empresas, por exemplo, têm a intenção de fazer pesquisa histórica, de pesquisar a trajetória histórica da sua empresa, contratam historiadores para fazer consultoria. Prefeituras têm contratado equipes compostas também por historiadores para fazer, por exemplo, o levantamento dos seus bens, do seu patrimônio histórico. Alguns historiadores também têm trabalhado recentemente na restauração de imagens sacras. O curso é muito interessante. Tem gente que acredita que o curso de História serve só para formar professores, mas não é estritamente professor. Então, a pessoa pode atuar em diferentes áreas, tem um bom leque, digamos assim. É um bom curso. Há todo um campo aí se alargando de consultorias, consultoria para as áreas de audiovisual, para instituições de memória. Atualmente, clamita no Congresso um projeto de lei de regulamentação. Nele, tem previsto os campos de atuação e eles são muito vastos. Foi até bom ser tocado nessa questão do ICMS também, porque isso é uma coisa específica de Minas, a existência desse tipo de proposta, de programa, de incentivo à preservação, e que gera um tipo de atuação quase que... e que cria uma demanda bastante grande em Minas, principalmente, para a atuação do historiador nesse campo do patrimônio cultural. É engraçado, assim, como a gente entra, quando a gente vai prestar o vestibular, a gente entra, né, como a mentalidade é totalmente diferente, como a questão, assim, da gente pensar, o que eu vou fazer com a história, até adiei muito a esse curso por preocupar com essas questões. Eu, particularmente, entrei pensando somente nessa questão do magistério, né, sala de aula e tudo, até já tive uma pequena experiência nessa questão de sala de aula, que é muito bom. Mas tem aparecido outras perspectivas, assim, maior do que a gente pensa mesmo, né, e além da importância, é claro, né, do papel do historiador, e como eles já falaram aqui. Aí, pensando justamente nessa, né, nessa visão de sala de aula, que também, de certa forma, hoje o historiador, ele já começa a sair e atender, né, a sociedade em várias outras áreas e formas de serviço, mas a sala de aula, ela é um elemento muito importante, inclusive, que trabalha com a base da formação da sociedade, que é a educação. Eu queria que você falasse para nós, Flávia, sobre essa dimensão e importância do trabalho do historiador como professor de história, né, e disso também para a consolidação de outras profissões e do futuro da sociedade. O papel do magistério, eu acho que, hoje, qualquer informação que você for ler, né, qualquer coisa que você for refletir sobre o mundo contemporâneo, sobre a possibilidade de desenvolvimento, progresso econômico, político, social, todos batem na mesma tecla, né, educação. Então, educação é fundamental, né, o nosso país, ele vem passando por diversas transformações, mas ele ainda precisa avançar bastante, né, na questão da educação. Quando eu digo avançar bastante, eu digo muito mais na questão da valorização, né, porque nós temos hoje no país muitas universidades que formam excelentes profissionais, qualificação nós temos, mas nós precisamos de uma educação básica de maior qualidade, no nosso país, de um comprometimento, né, dessa educação. As políticas públicas, elas têm, a todo momento, sinalizado essa necessidade de um melhor investimento na educação, né, então isso acontece no ensino básico, então a todo momento você pensa o MEC, pensando em possibilidades de melhorar as escolas. E um elemento que tem sido pensado também, de grande importância hoje, que é melhorar a formação desses professores. Obrigado. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre o campo de atuação do historiador. Tenho uma doença rara que ataca a minha visão. Meu remédio é muito caro, meus pais não podem comprar. Às vezes, tenho que ser internado rápido. E sabe quem me ajuda? O coração de criança, que cuida de mim e das crianças com todo amor e carinho. Maria Eduarda. Coração de criança. Um gesto de amor vale a vida. Nas unidades da Funed Weng em Divinópolis, Cláudio, Abaeté e Pitangui, 1.332 alunos recebem algum tipo de benefício para estudar. Nos sete institutos mantidos pela Fundação, 314 estudantes foram contemplados com bolsas integrais do ProUni. E 402 ganharam bolsas parciais do ProUeng, Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior da Ueng, que oferece benefício financeiro de até 60% do valor da mensalidade. Além disso, a instituição mantém programas próprios que incentivam a permanência do aluno no Ensino Superior, como o Bolsa Trabalho e o Programa de Incentivo Acadêmico, e bolsas de Iniciação Científica e de Extensão. É por isso que nos institutos mantidos pela Funed Weng, Educação Superior se faz com pesquisa, extensão e ensino de qualidade. Voltamos com o programa Questões. Hoje falando sobre o campo de atuação do historiador. Se a gente for pensar no futuro, ou para os próximos anos, ou as próximas décadas, quais seriam áreas proeminentes que a gente pode ter uma certa previsão ou propensão para a atuação desse profissional? Eu acho que tende a crescer, a melhorar o campo do magistério. E aí, uma questão importante é as sinalizações, as discussões para a implantação da escola de tempo integral no país. O MEC vem discutindo isso e com certeza será necessário não só professor de história, mas o profissional, o professor, vai ser cada vez mais requisitado nessa questão. Uma outra área, eu acho que tende a crescer, é a própria publicação. O campo para temas de história na área editorial tem crescido muito. A existência do historiador e a atuação dele está totalmente ligado à formalização, à criação e à manutenção dos espaços relativos à memória. Os lugares em que existem e têm uma atuação de historiadores, tendo principalmente aquele que está mais voltado para a pesquisa, e esses lugares conseguem trazer à tona mesmo instituições ligadas, seja arquivos, os museus. Hoje eu acho que os museus estão já começando a ter um outro espaço dentro da sociedade. Ele não está mais só naquele lugar de contemplação. O museu deixou de ser esse espaço de contemplação e ele hoje tem se transformado em um local mais dinâmico, que estabelece um diálogo mais próximo com a sociedade. Tem museus que têm exposições permanentes e têm suas exposições temáticas. Então, quem faz toda essa pesquisa para recolher esse material que vai estar lá exposto, o historiador trabalha com isso. A historiografia é um dos campos de atuação de destaque desse profissional. Em 2012, será lançada uma obra de três volumes em comemoração do centenário de Divinópolis, onde serão publicados trabalhos historiográficos e de memória sobre a cidade, com participação de diversos autores. Foi um trabalho desenvolvido ao longo de três anos. Começamos em 2009, concluímos apenas em meados de 2012, sendo que 2011 foi o ano em que a maior parte das pesquisas foram desenvolvidas. Então, a pesquisa de campo, a pesquisa empírica, efetivamente, 90% dela foi desenvolvida ao longo do ano passado. Nós contamos com vários apoios, né? Bolsistas de iniciação científica, que foram seis alunos do curso de história, quatro professores diretamente envolvidos, dois pesquisadores, os pesquisadores, os historiadores da prefeitura, que eu acabei de citar, ex-alunos nossos, inclusive, Fábio e Karine, atuaram também, sem falar nos colaboradores, né? Cada qual contribuiu com o seu texto, com a sua reflexão, oriundo das mais diversas áreas. A maior parte dos autores vindos da academia, mas não apenas. Memorialistas, várias personalidades de violento politana também contribuíram para essa obra, que sem dúvida nenhuma, vai marcar tempo. Na Funed Weng, o curso de história do ISED também forma profissionais com enfoque na pesquisa em história e produção científica, bases para se promover o desenvolvimento da região. Ele é muito bem estruturado, ele é um curso de licenciatura, ele tem uma preocupação, então, em formar um profissional da educação, um profissional que vai estar em sala de aula, mas sem deixar também a parte da pesquisa. Bom, eu trabalho atualmente no projeto Divina História, que é um projeto em parceria da Câmara dos Vereadores, da Diretoria de Comunicação, com o Centro de Memória, aqui da Funed. Esse projeto, a intenção dele é produzir um livro sobre a história de Divinópolis, do Centenário, e, através disso, eles vão produzir entrevistas com personalidades que conviveram, que reviveram esse momento, ou então seus descendentes que possam estar contando para a gente sobre esses fatos interessantes da história. Temos inúmeros alunos fazendo mestrado e até doutorado, já são mestres, alguns defendendo, já próximos de defender o doutorado. Então, esses alunos fazendo mestrado e doutorado em universidades federais. Nós temos ex-alunos contratados por prefeituras, alguns ex-alunos trabalhando como restauradores, como eu citei, ex-alunos atuando como pesquisadores também. Um ex-aluno nosso, hoje, é o maior leitor paleográfico de Minas Gerais. Os concursos, a prefeitura, o concurso do estado, para professor de história, 80%, 70% das vagas são ocupadas pelos nossos ex-alunos. Então, isso mostra a qualidade do nosso curso. E pensando nisso, o que você diria para alguém que tem o interesse de entrar na área e quer conhecer mais sobre esse curso? Como o João e a Flávia, enfim, eles falaram aqui e eu também vi essa expectativa de início que era só realmente o magistério, que venham, que realmente o campo é grande, não só como professor, porque a gente realmente vê que essa demanda eu acho que daqui para frente vai aumentar, embora fala que não tem esse alto e baixo de professor, mas parece que agora a gente, por falar tanto em educação, e Brasil, e vê que precisa de dar um up nessa questão da educação, eu digo que é muito bom, é muito bom, é diferente da expectativa que a gente tem antes, a gente entra achando que é uma coisa e é outra, mas o que é é muito melhor. Quais são os contatos, com quem eles podem fazer o contato? Dentro da página da FUNED, nós temos o espaço do curso de história, lá tem os contatos, mas eu vou reforçar, o e-mail pode ser jrpires.funed.edu.br que é o e-mail da coordenação. Quero agradecer a presença dos nossos convidados e quero agradecer também a participação de você que acompanhou toda essa discussão e que conhecemos um pouco mais sobre o campo de atuação do historiador. Se você quer saber mais informações sobre esse tema e enviar dúvidas e sugestões, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões arroba funed ponto edu ponto br entre em contato também pelas redes sociais. Você pode também saber mais informações no site da instituição sobre o curso de história e sobre vários outros cursos tanto de licenciatura como de bacharelado. O programa Questões vai ao ar na terça-feira às 11 horas da manhã aqui na TV Alterosa. O e-mail do programa